Canal Carlos Afonso TV, trazendo as notícias pra você, uma notícia muito agradável. Estou aqui com uma certidão de casamento, cartório do segundo ofício Cidade de Rosário, no ano de 2017. O casal que eu vou conversar agora, que não iremos identificá-los, mas irá conversar conosco, trazendo essa situação aqui, mostrando de longe também pra não aparecer o nome deles, dessa certidão de casamento. Pra eles, tá tudo bem, estão casados, regularmente, no cartório, tudo registrado bonitinho. Só que, pra surpresa deles, teve uma situação agora de um amigo, de um casal amigo, que se casou na mesma época que eles, que separou, e aí foi pedir o divórcio no cartório. Quando chegou lá, o cara disse, não, não é preciso nem divórcio não, porque aqui não tem nada, constando que tu é casado. Aí o cara, como assim? Mas eu me casei aqui, aí foram lá, não tem nada. E aí o amigo chegou e disse pra esse casal aqui, que tá conosco, olha, aconteceu uma situação, e nós casamos na mesma época, aí quando tu ia lá, aí quando ele chegou lá, também a mesma situação. É isso, queríamos conversar com ele pra ele explicar melhor o que realmente aconteceu. Negócio doido, no cartório de Rosário. Meu irmão, obrigado por estar falando conosco, me conta o que de fato aconteceu. Bom dia, Carlos Afonso, meu irmão. No ano de 2017, a gente foi a ter esse cartório e a gente casou, né? E a gente tá pensando que tá tudo certo, né? E aí um colega meu veio a separar, e aí no mesmo ano em que a gente casou também, próximo mês, coisa pouca, bem próximo mesmo, né? E quando ele falou que ele foi pedir o divórcio, e não foi preciso porque não constava que ele era casado, uma pessoa casa, tem uma despesa toda, e um rapaz, Diego Aranha Pérez, né? Que na época era o oficial desse cartório, deu golpe em muitas pessoas. E hoje, pela manhã, eu vim, o meu colega me orientou, eu vim lá, né? Conversei com o rapaz do cartório e realmente eu estou na mesma situação que ele. Porém, isso causa grandes transtornos pra nossa vida, né? Porque é uma dor de cabeça a mais, né? Agora eu vim aqui oficializar contra esse rapaz, né? Ver o que a justiça vai fazer com relação a isso, e que ele pague, né, cara? Porque isso aqui é um golpe, as pessoas vão lá, né? Realizar o sonho. E acontece isso, e causa transtornos, né? O caso da minha esposa mudou os documentos dela, né? E lá a gente foi ver que não consta, entendeu? Aí já era agora um processo, né? Pra colocar tudo em ordem novamente. Tu pagou quanto na época? Na época eu paguei 300... 370 reais. 370 reais pra isso, entendeu? Agora se tu for ver de milhares de pessoas, de 2017 pra cá, Quanto esse rapaz não roubou? Esse é roubo, né? Que não tá constando legalmente, então ele roubou as pessoas, né? Então é isso aí, que a justiça venha, né? Aprender ele, dizer que há muita gente que tá oficializando e que resolva essa situação, né? Ou seja, um sonho de vocês que se tornou um pesadelo. Agora sim, se tornou um pesadelo. Você já mora há quanto tempo? 16 anos. Aí eu quiser oficializar em 2017. Sim. E aí, pra surpresa de vocês... Nós não estamos casados. Só nos documentos que mudaram? Só nos documentos. Mas tá conseguindo mudar o documento? O meu documento eu mudei todinha, de solteira pra casada. Mas só isso também? Só. E agora chegando lá, o que o pessoal do cartório falou? Só que a gente tinha que vir registrar o BO e ver o que a justiça ia fazer, porque esse rapaz tá até foragido, muitas pessoas já foram lá questionar, mas infelizmente ele não pode fazer nada porque ele era o antigo tabelião e agora botaram ele. Então ele disse que ela direcionou a gente pra delegacia pra ver o que a justiça vai tomar sobre esses casos. Ou seja, vocês querem que regularize a situação de vocês? Com certeza. Ele falou pra gente, vem aqui, né? Orientou a gente e a juíza que vai decidir se vai restaurar esse documento ou se é preciso casar novamente. Validar, na verdade. Exatamente, validar, exatamente. Você não tem nada a ver com isso, vocês querem regularizar? Exatamente, a gente pagou e a gente quer nossos direitos, né, cara? E agora? É botar pra resolver, tentar resolver pra regularizar a nossa situação, né? Então você só descobriu por que encontrar esse amigo? Sim. Ele falou pra vocês dois que foi o pesadelo dele? Sim. O pesadelo dele, na verdade, não foi nem tanto pesadelo, porque ele tinha separado a esposa e foi impedir o divórcio, né? Mas pra nós se tornou um pesadelo, porque a gente quer restaurar a nossa certidão e constar que realmente estamos casados legalmente. Não é só, né? Perante as leis, né? Perante a lei. Tá certo. Obrigado, viu? De nada. Obrigado, meu irmão. Tá ok, meu irmão. Tá certo. O que eu vou fazer agora? Tá aqui a certidão, né? Que não tá válida, né? Eu vou até lá pra ouvir o lado deles também, logicamente, porque eles têm que me dar apoio e suporte. Não só mandar eles vêm aqui, vai lá e vão receber. Não, eles têm que dar um suporte pra ele pra resolver a situação dele. E é isso que eu vou fazer agora indo até o cartório do segundo ofício na cidade de Rosário. Olha, estou aqui com o César, oficial substituto aqui no cartório do segundo ofício. E César vai nos falar a respeito dessa situação que, aliás, já me surpreendi também que é somente um caso. Tem muita coisa a ser explicada e o César faz questão. Então, aliás, eu agradeço, viu, César, por nos recepcionar aqui, nos receber muito bem, não sei o que, de reportagem, pra explicar essa situação que não é sua, né? Mas sim, já vem se arrastando há muitos anos. Me diga o que de fato tá acontecendo. Então, quando o Paulo Henrique assumiu o cartório em 2020, nós recebemos o cartório, assim, em estado deplorável, né? A gente encontrou, assim, registros jogados em saco de lixo, por exemplo. E muitos desses registros eram pra ser registros que eram pra dar origem às habilitações de casamento. Teve um oficial que passou aqui de 2016 a 2018, que foram feitos vários casamentos na gestão dele e que foram entregues certidões para os casais e depois essas pessoas chegam aqui pra emitir segunda via e a gente não encontra documentação nenhuma. É como se eles não tivessem, nunca tivessem pisado aqui. Então, a gente orienta o seguinte, tem provimento da corrigidoria que permite restauração de registro quando a pessoa apresenta uma certidão emitida pelo cartório. Porque, em tese, a pessoa vem aqui pra solicitar uma certidão e é pra ter o arquivo no cartório pra gente emitir a segunda via. Mas a gente não encontra nada, a gente não sabe o que que ele fez, a gente não sabe se essas pessoas vieram aqui porque não tem sistema de ficha, não tem sistema de câmera de segurança pra provar que essas pessoas vieram, não tinha nada. Então, o que que a gente informa pras pessoas? Em alguns casos... Tem só a assinatura dele. É, tem só a assinatura dele. Ele emite uma certidão com o selo do tribunal. Selo também. Tem selo, tem assinatura, tem todas as informações. Mas pra eu fazer uma segunda via, eu não posso fazer baseada naquela que ele tem. Tem que ser baseada na que tem registrada aqui no cartório. E a gente não encontra. Então, o que que eu oriento? Muitas das vezes dá pra resolver de forma administrativa. O cliente abre um processo administrativo aqui dentro do cartório e a gente consegue restaurar esses registros de forma gratuita. Mas em algumas situações, não. Porque a gente não consegue documentação comprobatória pra dizer que essa pessoa veio aqui. Então, a gente pede pra ele procurar a orientação de um advogado ou, no caso de pessoas impossuficientes, procurar defensoria pública. Primeira delegacia. É, registrar um boletim de ocorrência. Eles podem fazer isso alegando que vieram aqui, procurar informações sobre o casamento que eles no passado tiveram feito, mas não aparece nada. Então, eles podem procurar a delegacia. Isso se tornou pesadelo. Pois é. Porque o que que acontece? A cartório é feito por processos. A pessoa inicia a habilitação e finaliza na celebração e emite uma certidão pra essa pessoa. E é pra ficar tudo aqui arquivado. Se ela vem aqui e não encontra nada, o que que fizeram com essa documentação? A gente não sabe. Então, tem gente que faz boletim de ocorrência, mas tem gente que pega a relação de documentos que a gente exige, traz aqui e restaura. E tem muitos casais que estão em casa com essa documentação, pensando que tá tudo ok, que são casados legalmente. O que que acontece? Às vezes esses casais casaram em 2016 e 2017, já divorciaram, vêm pra cá pra receber essa certidão de divórcio e não tem. Entendeu? Aqui não precisa mais divórcio e aqui não consta nada. Pois é, aí não tem nada. Muitas das vezes, por exemplo, a mulher, na maioria das vezes, troca de nome. Ela tira um RG com nome novo, com aquela certidão que em tese tem validade, mas não consegue nem se divorciar porque aqui não tem o registro. Além desse certidão de casamento, César, tem outras documentações também que estão com essa mesma problemática? Olha, a gente tem alguns registros de nascimento que tem alguns erros de digitação. Em relação ao registro de nascimento, a gente encontra todos, porém, alguns errados. E aí a gente retifica de acordo com o que a lei nos permite retificar. Ou seja, às vezes é uma letra, às vezes é um dia na data de nascimento e a lei 6.015, no artigo 110, permite que a gente faça essas retificações de forma administrativa. Também a gente tem alguns probleminhas no registro de títulos e documentos. Mas, assim, vira e mexe a gente encontra erro do antigo tabelião, entendeu? Antes do Paulo Henrique assumir, quem estava aqui era o senhor José Raimundo Serejo, do primeiro ofício. Ele já nos relatou isso antes, que esses problemas não é da gestão dele, é da gestão do antigo oficial, que era o senhor Diego Aranha. Certo? Então ele foi afastado pela corredoria. Diego Aranha. Diego Aranha. Aí o senhor José Raimundo Serejo, que é o senhor dedezinho, assumiu até ter o concurso e o Paulo Henrique assumiu de forma... Provisória. Não, não de forma provisória, ele assumiu como concursado. Sim. Entendeu? Para responder pelo cartório. Para responder pelo cartório. Então tá certo. Eu agradeço a participação do César aqui conosco, voltando aqui para mim, porque é uma situação muito complicada, muitos casais na mesma situação, então, de 2016, que ele assumiu, o Diego, né? De 2016 a 2018, se passaram o quê? Praticamente dois anos, né? Mais ou menos isso. Então, nesses dois anos, nesse intervalo, muita coisa aconteceu. E aí o cartório e a nova administração, tentando regularizar tudinho, impedindo as pessoas que estiverem passando por essa mesma situação, virem aqui conversar com eles e, posteriormente, procurar a delegacia de polícia e, lógico, todos os procedimentos para tentar regularizar, aliás, as suas documentações. Muita gente com certidão de casamento em casa, que não vale absolutamente nada. Infelizmente, mais uma reportagem aqui do canal Carlos Afonso TV, sempre trazendo as notícias para você, desta vez com imagens de Vinícius Lima.